Somos mudança e movimento, conhecimento e inovação, e ensino de excelência. Vivemos a conexão que une sociedade e sustentabilidade, em busca de formação e transformação. Ligando você de norte a sul, no Brasil e no mundo. Do campo à cidade, na criatividade na ciência, da pesquisa ao empreendedorismo e no cuidado com a saúde. Juntos, vamos construir o futuro. Vem pra Ubra!